Olá Nilson, aí conta aí a história aí como foi que o lobisomem te atacou Aí eu pensei, vou, pode atar, eu já tava indo pelo caminho, já tava indo com medo Aí, quando ele passou na fita da casa do meu amigo, eu falei, tá aqui pra lá, vai ser sossegado Por quê? Mas lá a pessoa me pegou, eu desci no ato do Carreira, a sandá ficou pra trás Aí eu falei, ele parou de fazer as rodas, né? Aí eu desculpou o lobisomem, aí eu coloquei Não deixava o mesmo lugar, já tava em outro Aí eu deixei a sandá pra lá e desci, aí eu perdi as duas e desci Aí eu levei essa queda aqui, bem na fita, sai da cancela, mano Essa e no braço Aí ontem mesmo, ontem mesmo, pra nós, pra eu, os moleques acreditarem Outra hora, nós levamos os moleques, os moleques não acreditavam, levamos, nós, sei lá e assim Oxa, ele apareceu, nós já ganha, a gente deixa ela na carreira danada Aí a partir daí, os meninos acreditaram? Acreditaram Também apareceu assim, olha, em casa Foi quando que apareceu? Tremendo Sim De medo Sim aí toda vez aí hoje nós vamos levar um moleque de novo para ver se eles não acreditam só aparece de outra hora para frente mas será será mesmo um lobisomem não sei não acho que chegasse a ver a cara dele assim um vulto parecido não cheguei assim ele tava bem um pouco escuro quando apareceu ficou mais escuro ainda eu desci e simbora na carreira é porque ali o pessoal conta a história que o lobisomem aparecia ali naquela região na ladeira do seu Zé Pedro o Renato mesmo disse que no tempo desse ele tava passando sozinho aí vi um cachorro desse tamanho assim quando ele foi lá o cachorro já tava crescendo ele pisou e subiu na porta. Que tamanho era o cachorro? Desse tamanho. Mas peraí, que tamanho era o cachorro? Desse tamanho. Que tamanho era o cachorro? Desse tamanho aqui ó, o Renato disse que ele foi crescendo, ele foi crescendo e o tamanho do bicho? Aí pisou simbora. E o tamanho do bicho do cachorro? Era grandão hein Toinho? Aí a mulher dele também confirmou que a mulher dele disse que ia subir mais ele outro dia aí foi crescendo de novo e foi né? Aí subiram. 9h da noite nós tava na quadra, eu tava nos caras também jogar lá e nós joguei uma partida de bola Mas tu acha que seria quem esse lobisomem? Não sei. Não sei. Esse lobisomem que atacou ele era um lobisomem muito violento viu? É, era violento demais. Olha, o lobisomem velho. E assim que tu não chamasse o Cuca? Pra o Cuca aí, Mastu? Pra ele ver que ele... Ele vai cagar de medo mesmo. Ele disse, ele disse que não, que não acredita em... Tá escuro aqui um pouco. A coisa hoje mesmo, hoje mesmo vou levar você novo, vou te rodar nosso canal lá pra cima. Não acredito nessa conversa de lobisomem sua não, essa conversa sua tá meio acontada. Fala, boa noite hoje em cima. É, Cuca. Boa noite hoje em nove horas da noite lá em cima. Ó, cadê aqui ó, cadê que vai lá? Quem vai lá? Tá pronto, já tá com medo. Tá com medo. Com medo de lobisomem, lobisomem é perigoso. Olha onde veio o lobisomem ali ó, olha. Olha onde veio o lobisomem ali ó. Olha onde veio o lobisomem ali ó. Ô. Esse é o bicho de mato. O rapaz quer dizer que o lobisomem botou fedendo em tu. O rapaz tá cansado assim que eu levei a queda, me levantando de jeito. Ô, Carrinho. Deixa eu voltar. Ô, Cuca. Olha, vai com ele hoje. Vai com ele hoje pra ver o lobisomem. Ó, o Cuca é medroso. O pessoal que é medroso é o Cuca viu. Com essa história de lobisomem aí ele não chega nem perto. Tem o medo certo. Tem, tem. Nesse dia, nessa noite? Nessa noite. Quando a gente jantar pra cá, eu vou levar a queda. Olha. Na copinha do caminho. Aí foi na hora que tu veio que se encontrou com o lobisomem? Foi. Eu disse que eu levei a queda. Ah. E o bicho do mato? O bicho do mato já viu o lobisomem naquela ladeira ali? Graças a Deus até hoje não. Nem pra gente ver. Eita. Mas disse que o lobisomem tá atacando. Dia de sexta-feira, né? O lobisomem é amanhã, viu? Olha aí. Tem mais tempo não. O menino que viu o lobisomem disse que tu tem medo do lobisomem, olha. De passar ali. Ô Cuca, bora nós dois. Hein Cuca? Bora nós dois. Bora pra você ver, bora. 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 Ô Cuca, ele disse que tu tem medo do lobisomem, olha. Tem. Diz que tu não tem corajão de ir não. Vai se confiando que o lobisomem morreu. Vai se confiando. É. Não tem lobisomem lá em cima? Olha aí. Olha aí. O que vai acontecer não, né? Já levei os moleques lá, os moleques acreditarem. Bora nós dois lá em cima. Vai ver a da noite. Bora aqui. Olha aí, ó. Dez dois, dez dois por medão, né? O Cuca não vai não, o Cuca. O Cuca assim que aí também é medrojado. Bora. O Cuca tem medo do lobisomem. Olha aí. Tomado, pode botar esse vídeo na internet? Pode. Agora pode. Agora pode. E o que é que o cara tem que fazer pra assistir esse vídeo? Tem que correr os lobisomes. O cara tem que compartilhar também, né? Tem que dar um like, compartilhar, ativar o sininho, né? É. Meter o dedo e botar pra arrombar nessa porra. É. Tem que fazer o que pra assistir esse vídeo? Compartilhar. Meter o dedo, dar um like, deixar um joinha, né? É. Beleza. Foi. Foi.